A gente acabou atrasando aqui e a ideia não era gravar à noite, eu não trouxe iluminação. Então, mas a ideia é passar o conteúdo para vocês, a informação e da próxima vez eu vou me programar mesmo para empreendimento. Será que é dando carão em usuário ou em estudante universitário que a PM do Acre acha que vai diminuir o problema do consumo de drogas e melhorar os indicadores da segurança pública? É sua, Dr. Está sumando. Só está preso. Está fazendo o que aqui? Estou só sentado, senhor. Fumando o que? Estava fumando. O que? Uma maconha. Tem mais maconha? Só um pedacinho. Cadê? Está preso também. Torneu o zeleiro, olha aqui. Volta aqui. Não é visto passar por ali porque eu já passei algumas vezes. É constrangedor? É. Você botou em quem? No Haddad ou no Bolsonaro? Eu botei no Haddad. Na Haddad? Aí outra pergunta. Foi o Lula que falou essa fala aí? Não sei. Como eu falei no começo, né? Dá uma opção. Outra pergunta. Tu sabe quem foi que chamou alguns homens de pelotas, de gays de pelotas? Se foi Lula ou Bolsonaro? Tu sabe quem foi que falou? Foi o Lula. Tu sabe quem chamou mulheres de grelo duro? Se foi Lula ou Bolsonaro? Foi o Lula. Então ele é machista, o Lula, por falar isso? Para mim, o Lula é um hipócrita. Como todos os candidatos a presidência. Eu não... Para o Lula da política... Tem algum candidato que não seja hipócrita, por exemplo, assim, o Ciro, o Moro, a Marina Silva? A Marina Silva é algo questionável, né? Eu não conheço a Marina Silva. Eu sei que ela... Toda campanha ela está eleita, mas eu não sei quem é a Marina Silva. O que você acha da polícia repreender as pessoas que estão consumindo qualquer tipo de droga em via pública e levar para a delegacia para assinar o PCO? Eu acho que é justo. Se fosse legalizado, não deveria ser chamado a atenção, não deveria ser punido. Mas como é ilegal, se está fazendo isso exposto, está sujeito a uma represária. No bairro que o senhor mora, tem empichações com siglas de facções criminosas? Com certeza. No bairro que o senhor mora? Entende? O senhor acha que pode melhorar as políticas públicas? Não só no bairro que a gente mora. É em Rio Branco. É um direito seu, né? Como a gente falou com a mulher anteriormente, a Lei Maria da Penha, né? O senhor acha que a Lei Maria da Penha funciona? Realmente ela protege a mulher? Porque foi agredida? Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela tinha que ser uma lei que abrangesse mais também, no sentido geral, masculino e feminino, houve os dois lados. Pelo que eu percebo, já percebi que a Lei Maria da Penha houve só a mulher. Se ela mentir, estão escrevendo... Tem até uma jornalista, Marília Gabriela, que ela fala assim, basta a palavra da mulher. O senhor concorda com essa frase? De maneira bem. Porque a gente sabe que existem mulheres que simulam, depois é comprovado, e o homem é preso, é condenado, acabou a moral dele, por exemplo, se ele for uma figura pública, uma pessoa conhecida. Então, existe todo... tem que haver todo um contraditório, ampla defesa, né? O senhor a favor, sim, da lei contra a violência. Homem, mulher, criança. Mas que ouça os dois lados antes de condenar. Eu lembro quando a Marina Silva defendeu a liberação da história, e o Bolsonaro falou que ela, como evangélica, como mãe, ela não poderia fazer aquilo, e acredito que ela tem perdido muitos votos. Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para boto e para maconha, e quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina? Que tem um filho jogado no mundo das drogas. Você não sabe o que é isso para você defender um plebiscito nesse sentido. Então, o que é que você acha sobre um candidato que é evangélico, que é aquele que se diz cristão, né? E é a favor da liberação das drogas. Eu acho que política e religião não são duas coisas que devem ser colocadas no mesmo patamar. Porque se eu for me candidatar utilizando a religião como escudo, obviamente eu vou ter uma quantidade maior de votos. Então, as pessoas têm que entender uma coisa. Do jeito que nós devemos respeitar quem é ateu, nós devemos respeitar a religião. Porque dentro da igreja nós conhecemos muitas pessoas que dizem ser crentes, ser evangélicos, somente por dizer. Então, religião é uma coisa sagrada, então deveria ser respeitada. Pois é, mas a bandeira de quem é cristão é evangélico é ser contra o que é errado. E o usador é errado. Então, ela está certa, a Maria não está errada em defender as drogas. Como cristã, como evangélica. Povo armado jamais será escravizado. O senhor sabe quem falou e o senhor concorda com isso? Povo armado jamais será escravizado. Não sei quem falou. Bolsonaro. É se ele falou, ele falou no sentido de escravo na violência. De alguma forma, o cidadão de bem ter a sua arma para se defender. Na forma que fizeram, tomaram, pediram todas as armas e o cidadão de bem ficou desarmado e o bandido armado. Na sua opinião, apesar de que a população toda foi a favor ao uso de arma no plebiscito, imposta pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, em desarmar a sociedade, e não cumpriu o plebiscito que foi ganho onde a população escolheu ter arma de fogo, o que é que o senhor acha? Por que o senhor acha que esse povo desarmou e querem desarmar? Que, inclusive, o próprio Lula já falou que se for eleito ele vai tomar arma de todo mundo e estande de tiro vai virar estande de biblioteca. Aliás, biblioteca não, de livro, né? Já estande de livro já é biblioteca, né? O que é que o senhor acha sobre isso? Essa minha resposta é um pouco assim, meia, é muito particular a minha e eu prefiro mudar. Tranquilo. Porque a opinião desse povo aí, eu falo da esquerda, não bate com a minha e eu prefiro que uma autoridade responda. Não, mas esse aqui é o objetivo, é conhecer as pessoas, né? Porque existe muita gente que é adepto da sua fala, como tem gente que é do contra. Por que o senhor acha que o PT desarmou a sociedade? Eu acho que para ser... Não seria para ser escravo deles? Eu acho que a sociedade para ficar abaixo de uma situação que eles podiam gerar e a sociedade ficar ameaçando o poder que oprime a população. Eu penso assim, que a democracia que a esquerda quer implantar no Brasil é uma democracia falsa. Que não condiz com o que o brasileiro deseja. O senhor é de acordo com o que o Estado mande na população? Mandar no sentido democrático, mandar no sentido ditador. Na verdade, hoje a gente não vive uma democracia, a gente vive uma democracia disfarçada, né? Justamente o Bolsonaro falou sobre o povo armado jamais será escravizado nesse sentido. Eu acho que o nosso presidente, ele fala muito, você sabe disso. Mas se ele falou no sentido escravizado, não de ser totalmente vigiado, submetido ao governo. Escravizado nesse sentido, vamos dizer, dos setores que comandam o funcionalismo. Sobre a vacinação, eu tomei uma vacina, na minha opinião, tomei a segunda doce também, não tomei a terceira. O senhor é a favor da vacinação obrigatória ou não? Rapaz, eu sou a favor. Eu sou a favor obrigatória. O senhor acha que é justo uma pessoa ser demitida do emprego porque não foi vacinada? Não, justo é ser, eu não acho ser justo ser demitido. Mas eu sou a favor da obrigatoriedade porque se não for vacina, qual o meio a gente tem para poder ser prevenida com isso? Qual o meio a gente vai ter para combater que a epidemia avance, né? Então... Olhando como o Cristiano, ela está errada. Ela não sabia que ela teve menos votos que o da senhor, o cabo da senhor? Sabia. As obras da BR-364, né? Que há várias denúncias de superfaturamento e que foram feitas obras mal feitas, né? Tu acha que a Polícia Federal, a Justiça, tem que prender essas pessoas? Deveria. Como é teu nome, amiga? Cleomi. Cleomi? Cleomi, você autoriza as suas imagens no meu vídeo? Autoriza. Beleza? Valeu, mano. Obrigado. O senhor é a favor do exame toxicológico obrigatório também? Sou, né? Claro. Tem que fazer o exame. E por que não aprova essa lei e aprova a vacinação? Não sei o que eu vou. Assim, eu sou a favor, por exemplo, uma questão da vacina obrigatória, pensando na saúde das pessoas. Mas aí do ponto de vista que restringe a liberdade, que a pessoa é demitida, que aconteceu o caso, que a pessoa é demitida, tem gente que não recebeu salário. E com as pessoas de secretarias aí que estão três meses sem trabalhar, porque não tomou vacina, por questões filosóficas, religiosas, que é o direito da pessoa. E aí? É difícil, né? Assim, eu particularmente tenho pessoas da minha família que tomaram, escolheram não tomar, mas eu sou adepto para tomar vacina. Tem que tomar vacina, tem que se vacinar. Eu tomei as três doses até da Pfizer e me sinto seguro. Me sinto seguro. Pessoas que foram presas porque não estavam usando a máscara, tu foi a favor disso aí? Não. O senhor acha que a TV, ela influencia o telespectador? Ah, com certeza. A maneira com que a mensagem é passada influencia muito. Então me tire uma dúvida. O trânsito hoje, ele mata mais e vem matando mais do que a própria doença dita. Por que as TVs não baterem em cima sobre questões de morte no trânsito e sim só do colegi? Rapaz, dependendo da emissora, a gente sabe que ela opta muito por defender o seu lado, né? Então, algumas emissoras, alguns canais defendem um lado, outros defendem o outro. Então fica muito complicado. Obrigado aí pelo nome. Como é o seu nome? É Rai Lucas. Como? Rai Lucas. Você autoriza as suas imagens no meu vídeo? Sim, o que foi? O seu nome? Matos. Você autoriza as suas imagens no meu vídeo? Sim. Falou bem. Tudo bem. Tudo bem.